Oi pessoal do Youtube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo para vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre base. E antes de iniciar o vídeo, deixa eu me apresentar para vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal. No início do vídeo, eu gosto de deixar aquele like que fortalece o vídeo e o canal também. E também se inscreva no canal que é muito importante, deixe-me botar um vermelho lá embaixo. A gente se inscreva porque é muito importante. Vamos falar sobre base. A base de hoje é essa base aqui da Boca Rosa. É uma base que eu vejo muita gente falando bem, falando mal, como de todas as marcas que a gente vê na internet. As pessoas falam, umas pessoas gostam, umas pessoas não gostam. Tem eles motivos que fazem a pessoa gostar ou não da base. Tipo de pele, como está a pele, se é verão, se é inverno, também modifica muito. No verão as pessoas preferem mais as bases, ficam mais mate, mais sequinha. No inverno, como a pele já está mais sequinha, as pessoas preferem bases mais hidratantes. Então, isso influencia muito, né? Mas vamos ver, né, como que vai sair esta base aqui. Ela é uma base que diz que é de alta cobertura, longa duração, resistente à água. Ela contém 30ml e eu paguei nela R$ 47,90 no site da C&A. Comprei pelo aplicativo e não paguei frete. Então, foi só mesmo o valor da base, tá? Eu comprei até junto com umas outras coisinhas pra minha filha aqui, que foi umas roupinhas. Se vocês quiserem, depois eu posso gravar um vídeo pra vocês mostrando as roupinhas que eu comprei na C&A recentemente, tá? Foi umas calças do Mickey, né? Eu tenho um do Mickey, tem um da Gata Marie, tem um lá mais simplesinhas que... Calças de tecido de malha, tá? Mas depois eu posso trazer um vídeo pra vocês, se vocês deixarem aí nos comentários, eu trago pra vocês. Tá? Pra vocês saberem como que é o tecido, né? Dessas roupinhas de criança. Então, vamos lá. A embalagem dela é que é essa embalagemzinha de pump, né? Muita gente reclama dessa embalagem, que muitas vezes existe, né? Em top, dá defeito e tal. Mas a dica que eu vejo muita gente falando é deixar um pouquinho de coisa pra baixo. Porque ela desce o produto e consegue usar. A base já tá aqui, ó, já. Tá vendo? A primeira aplicação dela já subiu aqui, eu já fiquei apavorada. Falei, gente, acho que 10 aplicações aqui que eu usar, ela já acabou, né? Porque vai subindo muito rápido. Isso eu já senti que eu já subi, ó, um tamanhozinho aqui bem razoávelzinho pra uma aplicação. Mas aí eu acredito que seja só na primeira, porque tem um ar, né? Tem tudo na embalagem. E na primeira dá uma subidinha maiorzinha, né? Mas vamos ao que importa, né? Vamos ver no rosto. Lembrando, antes que eu esqueça, a minha cor é a 3, né? Ela tem cor e nome. Então a minha cor é a 3 Francisca. Tá? No site lá vocês vêem direitinho a cor que tem lá. Ah, tem a 2 Ana, tem outras cores lá também. Né? A minha é a terceira da cartela. Então vamos aplicar aqui de um lado. Ó, tá vendo como que o pump dá? Ó. Tive que apertar 3 vezes pra ele sair. Ó, aplicar de um lado. Ó, ficou um pouquinho sujo aqui, eu botei aqui na testa. Esse pedacinho aqui. Fica apertar bastante. Essa aqui é bem densa. Eu comprei recentemente, mas pela textura dela aqui, eu já percebo que eu acho que não é essa base da fórmula nova. É a fórmula antiga ainda. Por ela tá assim. A base... A base... A esponja está úmida e é da Marissa Adi. Tá bem fofinha ela, gente. Tô amando essa esponja. Olha isso, ó. Vamos aplicando aqui de um lado. Vou aplicar aqui também na área dos olhos. Coisa que eu não faço. Lembrando, pra quem tá vendo essa resenha, a primeira resenha que você tá vendo no meu canal, eu não passo nem primer e nem hidratante. Por quê? Eu sempre explico isso em todas as minhas resenhas. Porque se eu passar um primer mais hidratante e na outra base eu passar um primer mais sequinho, vai dar diferença na textura da base, tá? Então eu prefiro passar sem nada. Mesma coisa o hidratante. Se eu botar um hidratante com mais hidratante ou mais emoliente, mais grossinho, em gel, vai dar diferença na textura da base, na consistência, na durabilidade. Então eu prefiro que vocês testem. Aqui eu tô testando só se a base realmente cobre, se ela craquela, o comportamento dela no rosto, tá? Agora, com certeza ela vai durar mais se você passar um hidratante bom e um primer. Mas aí você passa um da sua preferência, né? Ó, vou assentando ela aqui, passei desse lado de cá, ó. E olha a diferença, eu já consigo notar bastante a diferença, tô vendo aqui no espelho. Aqui eu tenho umas manchas aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aqui? As manchas estão meio fraquinhas, né? Que eu tô removendo elas com o produto. Ó, a cor é a minha mesmo, ó. Tô vendo aqui o meu pescoço. A cor tá certa pra mim e olha como que tá a diferença, gente. Olha isso. Olha isso. Ela tá grudando um pouquinho porque tá molhando ainda, tá? Mas analise a diferença da base. Muita, né? Eu já senti, ó, sem franzir que ela já marcou aqui, ó. Ó, aqui onde tá a linha aqui. Ela já deu uma leve marcada aqui. Acabei de aplicar. Nos olhos, ó. Tá começando a acumular, mas é a coisa normal, né, gente? Não passei hidratante, não selei, não fiz nada. Então, é muito normal acumular. Vou passar do outro lado. O pumpzinho também dá uma leve entupidinha devido a... Opa, cê tá no cabelo. Devido também a densidade da base também, né? Porque ela é bem grossa. Então, isso também, né, contribui a dar uma leve entupidinha. No... Aqui no pump, né, da base. Tem gente que gosta muito desse tipo de embalagem devido a conseguir usar todo produto da embalagem sem ter muita dor de cabeça. Mas, gente, a bisnaguinha fica de cabeça pra baixo. Então, assim, eu consigo usar até o final. Raro conseguir usar até o final, porque muitas das vezes a base acaba vencendo antes de eu conseguir usar. Mas, olha aqui, gente. Acumulou bastante aqui, ó. Deu uma leve craquelada, né? Olha aqui. Vou tentar consertar aqui pra ver. Ó, consertei, tá vendo? Vamos ver se ela vai voltar a fazer aquilo de novo. Então, assim, a embalagem, né, eu prefiro as minas de bisnaga, né? Ela fica de cabeça pra baixo. Isso. Pra mim, dá pra usar do mesmo jeito, gosto daqui também. Essa aqui é uma embalagem chique. Eu acho chique, mais chique, né? Mas, eu sou mais bisnaga. Acho que a maioria das mulheres também vão preferir bisnaga também. Podemos botar aí que uns 70, 80% das meninas vão preferir bisnaga. Né? Mas, a gente pode ter as duas. Então, a gente tem as duas. Não tem problema. O problema... O importante mesmo é o produto, né? O produto ser bom. Não importa se ele é bisnaga, se ele é pump. Mas, o pump também tem que funcionar, né? Então, vamos lá. Ó. Já tá sentindo que tá acumulando aqui no bigode, ó. Tá vendo aqui? A arquinha. Tá acumulando aqui no bigode. Ela cobriu... Cobriu aqui muito bem. Eu senti que ela cobriu muito bem as mãos. Porque minhas mãos já tão meio rocheadas. Então, as roxas são bem mais difíceis. Até mais que as vermelhas, né? Ó. A cor. Porque eu tô muito perto da luz. Vocês estão vendo até muito clara. Mas a cor tá pra mim, tá, ó. Tá meio minha cor mesmo. Aqui, olhando o espelho, tá certinho. Parece até que eu tô sem base. Ó. Mas tá acumulando bastante. Tá vendo aqui? Tô sentindo que tá acumulando nos olhos. Também. Mas é um natural, porque... Como vou explicar novamente. Estou sem prêmio e sem hidratante. Mas a base não é ruim. Tá? Ela não é muito indicada pra quem tem pele madura. Né? Assim como a minha tá indo pra pele madura. Então, assim... Pra mim usar, eu tenho que usar com um primer bem hidratante. E com um hidratante, bem hidratante, também. Pra poder conseguir. Porque eu tô sentindo que ela tá secando. Parece que ela tá sendo... Tá... Com uma textura tipo como se fosse tinta de parede. Tá um negócio meio... Dando uma leve repuxadinha. Por quê? Ela é uma base pra poder ter um... Um... Uma alta cobertura. Mate. Então, é bem seca. Então, pra ela ficar ali, né? E a gente tem que ser lá com pó. Porque eu tô sentindo que tá grudando. Então, ela vai ficar mais seca ainda. Então, pra usar esses tipos de base, assim, igual essa. Tem que ser com um primer hidratante. E com, né? Um hidratante bem hidratante. E, gente, essa é a minha resenha de hoje pra vocês. Tá? Deixa eu franzir até essa aqui. Acho que eu esqueci, né? Deixa eu franzir pra vocês aqui. Esqueci de franzir até. Deixa eu ver se ela marca. Marca um pouquinho. Mas vocês já conseguiram ver que ela marcou aqui no bigode chinês. Ela já tá marcando bastante já. Né? Então, gente. Vocês já conseguiram ver. Então, é isso tudo que eu tenho pra falar com vocês hoje. E essa é a minha resenha de hoje pra vocês. E eu peço pra, novamente, vocês deixarem aquele like que fortalece o vídeo. E também se inscrever no canal, nesse botão vermelho aí embaixo. Gente, se inscreve. Não custa nada. É só você clicar no botão e... Tá escrito. E eu fui.